Vamos começar agora o nosso segundo vídeo da série de Portugal. Dessa vez a gente vai fazer um arroz de bacalhau. E eu trouxe aqui os ingredientes, vou mostrar, ó, tá bem colorido, vai ficar muito bonito o prato. Temos aqui um bacalhau já terminando de dessalgar, ele tá desfiado, lascadinho. Vamos usar arroz, obviamente, pimentão, cebola. Antes de mais nada, pessoal, lembre-se de se inscrever no canal e de indicar o canal pra todo mundo que você conhece. Vamos lá, primeira etapa. Tenho aqui uma cebola já cortadinha. Eu vou botar ela inteira aqui já na panela de uma vez. Eu vou fazer uma porção pra em torno de seis pessoas. Eu tô usando aqui 600 gramas de bacalhau e uma cebola inteira com quatro dentes de alho picadinhos. Vamos botar aqui um azeite. E vamos deixar refogar isso aqui até a cebola ficar transparente. Bom, agora que a cebola e o alho já estão no ponto, estão ali já transparentes, eu vou entrar com meio pimentão vermelho e meio pimentão amarelo. Tá picadinho, pequenininho. Isso aqui a gente bota pra ele dar uma soltada aqui nos perfumes, no sabor. Não precisa deixar de desmanchar muito, não. Próximo ingrediente, vou botar também páprica doce. Duas colheres de sopa de páprica doce. Depois, duas folhas de louro. Desfoguês. Misturar. E agora, um pouco de pimenta do reino moída na hora. Aí é a quantidade que você gosta. Eu gosto bastante. Já tá aqui tudo refogadinho. Vamos entrar com arroz. Eu usei uma proporção de 600 gramas de bacalhau pra 300 gramas de arroz. Metade da quantidade. Vamos misturar ele aqui. Deixar ele dar uma untada. E vou colocar agora também um pouco de vinho branco. Pra ele ficar mais soltinho. É uma técnica, né? Um pouco de acidez. Pra que ele fique mais soltinho depois. Colocar aqui em torno de 100 ml. Aproveitar o vinhozinho aqui verde. Agora é só misturar. Deixar esse vinho secar. Pra gente entrar com o bacalhau. Vai ser coisa rápida. Bom, agora que já secou ali o vinho. Vamos entrar com o bacalhau. Repara que eu vou usar aqui até uma concha. Pra aproveitar essa água que eu fiz o último dessalve. Foi um bacalhau que eu dessalguei aqui na hora. Olha como ele já tá lascadinho assim. Mais fino. Lavando ele muito bem. A gente consegue tirar o sal já no ponto. E eu peguei essa última água. Pra gente também ter mais sabor. E a gente vai usá-lo no cozimento. Como ela ainda tem um pouco do sal. Eu não pus nada de sal no prato. No final, se precisar. A gente corrige. Só colocar ele todo. Dá uma misturada. Já vou entornar o restinho aqui. Se precisar também, depois a gente usa mais água. Agora, mexer com cuidado pra não desmanchar esse bacalhau. Que o bacalhau desfiado. Assim. É sensível. E vamos deixar cozinhar até essa água secar. Acabou de secar a água. Tá ouvindo o barulhinho? Vou desligar. Já tá no ponto. Perfumado. O nosso arroz de bacalhau. Vamos só servir e fazer as finalizações. Vou colocar aqui pra gente. Pegar um pratinho bonito. Vê que o bacalhau, como eu não mexi, ficou aqui inteirinho ainda as lascas. Tá aparecendo bastante. Eu deixei por último. Pra gente colocar aqui. Opa! A finalização. Uns tomatinhos cereja. Deixei ele aqui em natura mesmo. Porque se pusesse no cozimento, ele ia desmanchar. Botar aqui só na volta. E um pouquinho de cheiro verde. Tocinha com cebolinha. Pra dar aquela finalização, assim, de perfume e visual. Agora é experimentar, né? O sal, eu já tinha provado a água do bacalhau, do arroz ali durante o cozimento. Eu já vi que tava no ponto. Eu não precisei colocar mais. Então é um cuidado que a gente tem que ter quando tá mexendo com o bacalhau. E vamos à prova. Vou pegar aqui uma carninha. Vou pegar um tomatinho também. Uma delícia. Bom demais o arroz. Tá no ponto eu usei arroz branco comum. Se você quiser, pode fazer com arroz arbóreo. Os portugueses usam um arroz chamado carolino, que é muito tradicional deles também. Ou o parboelizado. É um arroz que é mais difícil de você errar no ponto e na textura. Bom, vamos partir agora pra harmonização. Trouxe duas opções. Vou buscar ali. Agora que a gente já provou o prato, vamos pras harmonizações. Eu trouxe duas opções de vinho. Os dois portugueses. A gente vai começar por um vinho verde. Esse aqui é o Cabo da Roca. Vinho verde é muito gostoso. Eu adoro vinho verde. É um dos meus favoritos. É aquele vinho super refrescante pro verão. E vai muito bem com pratos leves de bacalhau. Como aqui é o Carlos. Ele limpa o paladar. Tem acidez. Tem aquele gás bem fininho. Vamos provar. Fica ótimo, né? Talvez não tenha erro. Prato leve de bacalhau. Vinho verde. Vai muito bem. Bom, vamos provar mais uma colheradinha. Uma garfadinha, né? Vamos agora pegar um pouquinho mais de bacalhau. Textura. Tá ótimo. O tempo junto com o arroz ficou perfeito. E agora a gente vai pra um vinho tinto. Um vinho tinto também português. Esse aqui é o Montes Hermes. É um vinho do Douro. Ele é composto aqui, ó, pelas uvas. São uvas bem típicas portuguesas. Turiga nacional, turiga franca e tinta roriz. Ele tem características aqui de... No aroma de fruta madura, especiarias e compotas. Até no próprio rótulo de adizia, que vai bem com bacalhau. Então não tem erro. Ele tem um corpo médio, taninos macios, pra não brigar aqui com o sabor do peixe. O Samaroma, você já viu que o corpo dele é mais médio pra leve. Foi gostoso também. Foi muito bom. Não brigou com o nosso peixe. E suportou também a estrutura aqui do bacalhau. Foi mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez o segundo dos portugueses, o arroz de bacalhau. Siga o nosso canal, cozinhando e harmonizando. Um abraço e até o próximo.